Muito bom dia, eu sou o Christian Gurtner e hoje é 11 de outubro, o ano 1899, começa a segunda guerra dos boires, os boires eram descendentes, colonos descendentes de holandeses e franceses e também germânicos que viviam na África do Sul e eles declararam guerra contra o Império Britânico e iniciava sim essa segunda guerra, que destacou um personagem muito interessante da Inglaterra, que era Baden Powell. Baden Powell, se quiser falar da forma mais americana, Baden Powell foi o fundador do maior movimento de jovens da história, o movimento escoteiro. E se você quer saber mais sobre a vida desse herói de guerra britânico e o movimento escoteiro, ouça o podcast Escriba Café, um dos episódios conta a história do Lord Baden Powell of Guilherme. Acesse a Escriba Café na sua plataforma predileta de ouvir podcasts ou acesse o site escribacafe.com. Esse é o Pretériton, seu jornal de notícias do passado, essas foram as notícias de hoje e até amanhã. E aí E aí E aí